O meu nome é Luati Beirão, cidadão angolano e também cidadão português, envolvido no processo que ficou conhecido como 15 mais 2 em Angola e estou diante de vocês neste dia com o propósito de agradecer profundamente, creio poder falar também em nome das restantes companheiras e companheiros de processo, a vossa resolução sobre Angola de 10 de setembro de 2015. Estou certo que, para além desse gesto coletivo e do engajamento público da União Europeia ao longo de todo o processo, outras iniciativas diplomáticas mais discretas foram empreendidas, tendo o conjunto dessas iniciativas exercido uma pressão sem precedentes sobre o regime despótico de José Eduardo Santos. Desde 2011 que a nossa decisão de desafiar o regime vigente há 41 anos em Angola nos tem custado algumas sevícias, falando eufemisticamente. detenções temporárias, aliciamentos, agressões físicas, armadilhas institucionais, julgamentos fantoches resultando em condenações vergonhosas, perseguições de toda sorte, ameaças de morte, desaparecimento forçado, assassinatos. Lembro e homenageio aqui Isaías Caçul e Alves Camuling, que cometeram o pecado capital de tentarem se manifestar e pagaram por isso com a vida. Ambos assassinados em 2012, friamente pela segurança de Estado e pelos serviços de investigação criminal, o primeiro com dois tiros e o segundo asfixiado com saco de plástico na cabeça e atirado seguidamente aos crocodilos. Lembro e homenageio aqui o engenheiro Hilbert Ganga, assassinado em 2013 por um elemento da guarda presidencial com um tiro pelas costas. O seu crime, colar cartazes apelando a uma manifestação em repúdio ao assassinato dos dois jovens anteriormente citados num bairro próximo do Palácio Presidencial. Lembro e homenageio aqui os jornalistas Alberto de Chacossanga, baleado pelas costas dentro da sua residência, e Milocas Pereira, jornalista guiniense, desaparecida desde 2012, sem que se faça luz sobre o sucedido. Lembro, por fim, para não ser muito extenso, o jovem Rufino, de 14 anos, que, ao longo de um processo de demolição na sua zona do Zango, município de Viana, em Luanda, tentou estoicamente obstruir a passagem de uma máquina de demolição e pagou com a vida, baleado por um militar. Podia falar de muitos outros vítimas de intolerância política, vítimas de atentados, incluindo deputados de partidos da oposição, mas seria chover no molhado porque estou a dirigir-me a pessoas bem informadas. Também não irei sugerir que o Governo de Angola vos anda a iludir com a sua paupérrima retórica circular, pois basta uma rápida passagem de olhos pela resolução acima mencionada para que se constate com agrado que tal não é o caso. Pergunto-me então se vale a pena lembrar que os 15 mais 2 foram julgados por um crime e condenados por outro, que gozavam a altura em que lhes foi concedida amnistia, da presunção de inocência, pois tinha sido interposto um recurso e estava portanto suspensa a sentença de primeira instância. Justamente porque um inocente não pode, não deve ser amnistiado, recusamos essa amnistia exigindo que o Tribunal Supremo faça a única coisa que deve fazer, absolver-nos. Será que faz também sentido recordar que uma vez mais as vítimas foram transformadas em réus no caso do Monte Sumi, também por vocês tratado, e que Kalupeteca, o líder da congregação à luz do mundo, foi condenado a uma pena de 28 anos de prisão quando a legislação angolana estabelece como pena máxima 25 anos. Aos 23 de julho de 2012, a União Europeia assinou com Angola um documento intitulado Caminho Conjunto União Europeia-Angola, no qual Angola se compromete, entre outras promessas vãs, a promover o respeito pelos direitos humanos. Enquanto esses acordos eram discutidos e assinados, em Luanda, indivíduos de índole inquestionável, como o então secretário-geral do partido BD, Filomeno Vera Lopes, eram violentamente agredidos com barras de ferro por milicianos ao serviço do regime angolano. Filomeno teve o seu braço esquerdo quebrado em cinco pontos diferentes, sendo o autor da agressão galardoado com cinco minutos de tempo de antena, um minuto por cada parte do seu osso partido, no noticiário principal da televisão pública, para se gabar do seu feito. Gostaria então de aproveitar esta ocasião para solicitar, com o redobrado interesse de um cidadão com a dupla cidadania, que se fizesse uma auditoria a esse protocolo, visto ter este Parlamento o papel de fiscalizar a forma como são utilizados os fundos alocados que vos pertencem a vós e pertencem aos vossos contribuintes. No que concerna a luta contra a corrupção, gostaria que o Parlamento Europeu fizesse uma pressão um pouco mais exclusiva sobre Portugal, para que se indague sobre a origem do dinheiro que vem de Angola e ao qual se abrem as portas e acaba por ser lavado em Portugal. Portugal é uma porta de entrada para a Europa. Portanto, competo-vos a vocês, senhores deputados, exigirem que Portugal cumpra com as normas europeias e que não aceite qualquer dinheiro que não esteja verificado como limpo. Angola nunca teve intenção de cumprir nenhum desses acordos, nenhum desses tratados internacionais que ratificou e por uma razão muito simples, ou duas ou três. finge ser bem-intencionada e estar no caminho da democratização, ganha tempo e respeitabilidade e sabe que jamais algo lhe sucederá, pois tudo o que os parceiros podem fazer é insistir, voltar a insistir e insistir outra vez nas recomendações que lhe são dirigidas, ano após ano, após ano, sem que se cumpra. Senhoras e senhores deputados, 2017 é um ano de eleições em Angola. Apesar das declarações emitidas pelos responsáveis pela observação eleitoral da União Europeia em 1992 e 2008, que consideraram de maneira geral as eleições como livres e justas, os seus relatórios pormenorizam a dimensão monumental das operações fraudulentas que as caracterizam, contradizendo o discurso diante das Cámaras e confirmando as antigas acusações de quem as contesta. Em 2012 a União Europeia não foi convidada. Aparentemente, na nossa arrogância costumeira, a democracia angolana está madura o suficiente para carecer de observadores para legitimarem. Pois bem, adivinham-se como é hábito em ano de eleições o aumento da intolerância política, de perseguições, de agressões, de tensões arbitrárias, execuções sumárias, enfim, um recuo substancial das liberdades fundamentais. Agradecemos que, no caso da nossa madura democracia dispensar uma vez mais a vossa missão de observação, estejam pelo menos atentos e que acompanhem os esforços de todos que no terreno continuarão a arriscar a pele em nome da transparência, da liberdade e dignidade humanas. Termino agradecendo à ACAT, a Associação Francesa que me trouxe a Paris e a Bruxelas, pelo esforço empreendido para dar visibilidade à nossa luta, à Noêmia por ter facilitado este encontro, às deputadas e deputados aqui presentes por me emprestarem pacientemente os seus ouvidos e, muito particularmente, às deputadas Ana Gomes e Marisa Matias, por terem propiciado este momento e pelo que têm feito pela Angola dos proscritos. Muito obrigado a todos. Obrigado.